Deus abençoe vocês em nome de Jesus, grande é o vosso galardão nos céus, para a glória do nosso Deus. Eu quero perguntar, quem tem Bíblia, diga eu, tenho? Você que encontrou João 14, 1, diga eu, achar? Glória a Deus. Igreja Santa, assim está escrito na palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe ter dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for, eu vou-lhe preparar o lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Pode tomar teu assento que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu peço toda a sua atenção agora. Isto, se acomode bem no seu lugar. Isto. Eu peço que você olhe bem dentro dos meus olhos agora. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Eu tenho por certo que As pessoas que estão fora da presença de Deus, nesse exato momento, Buscam alternativas para suprir o vazio que exige em suas almas. Vazio esse que nada na terra pode preencher. Pessoas buscam preencher os vazios das suas almas com ouro, prata, chave, casa, dinheiro. Até mesmo buscam posições terrenas. Procurando assim satisfazer a ânsia e a fome das suas almas. Verdade é que algumas até mesmo desejam viver para sempre nesta vida. E como vocês cantaram aqui esta noite. Algumas até mesmo desejam reencarnar para continuar vivendo esta vida. Esquecendo-se que está escrito na Bíblia. Que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. E depois disso segue seu juízo. Então você só tem uma chance nesta vida. De fazer uma escolha que vai ecoar por toda a sua eternidade. Outras pessoas buscam satisfazer esses desejos. Esquecendo-se que esta vida tem limite. Nós que estamos em uma idade nesta vida como eu aos 30 anos. Alguns jovens. Alguns mais novos. Outros mais velhos. Sabemos em nossa mentalidade que uma vida dura 80, 90, 100 até 110 anos. E depois disso segue seu juízo a cada um de nós. Verdade é, jovens. Eu falo isto com muita calma nesse começo de pregação. É que todos os que estão na terra vão encontrar a eternidade um dia. Se não encontrar com Deus na eternidade. Só sobra outro para encontrar na eternidade. Mas quem está dentro da presença de Deus. E quem está fora da presença de Deus. Vai ir para a eternidade. Só que pessoas buscam esquecer que existe uma eternidade esperando. Trabalhando 80, 90 ou 100 anos. Como se esses 100 anos fossem a sua eternidade. E esquecendo-se que a vida passa por entre os nossos dedos. E nos escapa das nossas mãos. Como se fossem águas. Que estão escapando para dentro de um mar. E indo para toda a eternidade sem o nosso controle. Louco, diria eu. Com todo carinho e respeito. Tomando as palavras de Jonathan Edwards. Centenas de anos atrás. Que loucura é esta que os homens esquecem. Que estamos nesta vida andando sobre uma fina camada de vidro. E esta fina camada de vidro é a vontade de Deus. E tantos que estão pisoteando esta camada de vidro. Achando que este vidro vai durar para sempre. E que a boa vontade de Deus vai perdurar para sempre. E que a ira dele não vai se acender. E que a porta da graça nunca vai se fechar. Eu digo a vocês esta noite. Que um dia a porta da graça vai fechar. A ira de Deus será derramada na terra. A boa vontade de Deus será tirada. E tantos que abusam da boa vontade de Deus. Zombando da sua paciência. Como vocês mesmos acompanharam nesses dias. Dizendo a zombaria acerca da fé cristã. Ah, eu disse para os meus irmãos lá no Rio de Janeiro. Esses mesmos que zombaram da fé cristã. Um dia desejarão nunca ter zombado. Daquele que pode acabar com tudo com suspiro da sua boca. Eu repito isso diante de vós. Um dia esses que zombaram de Cristo. Desejarão nunca ter zombado daquele. Que com apenas um sopro da sua boca. Pode exterminar tudo que está na face da terra. Eu oro para que esse desejo chegue antes do toque da última trombeta. Porque se chega antes talvez haja arrependimento. Mas se chega depois só há a ira de Deus. Eu digo a vocês que as pessoas estão amarradas nesta terra. Esquecendo que esta terra não é para toda a eternidade. E não existe nada nesta terra igreja. Que possa suprir a ausência. Ou o buraco. Ou a brecha que existe em nossas almas. Então come bíblia comigo agora. Enquanto a minha voz esquenta esta noite. É por isso que toda a viração do dia. Deus entrava no jardim do Éden. E na porta do jardim meus amigos, companheiros, pastores. Deus buscava o relacionamento com Adão. Eu digo sempre que. Deus não descia para provar que é Deus. Porque com carinho igreja. Se Deus não descesse. E não tivesse sido invocado. Ou não se manifestasse. Deus ainda seria Deus. Deus não desce para mostrar que é Deus. Deus desce por causa de Adão. Certa feita eu me peguei lendo esta palavra. E esta passagem. E percebi que. Se Deus não desce. Adão ainda é Adão. Mas Adão não foi feito para ser Adão. Adão foi feito para ter relacionamento com Deus. Que desce na viração do dia. Na porta do jardim. Eu vou abrir um parênteses para exemplificar a vocês. É como uma ferramenta. O martelo. Martelo não deixa de ser martelo. Se não tiver nas mãos do seu pedreiro. Só que. Mesmo fora das mãos. E sendo martelo. Como é a juventude. Que o martelo vai martelar pregos. Porque foi para isso que ele nasceu. Se a mão do seu pedreiro não manejar dentro desta obra. Então martelo não nasceu para ser martelo. Martelo nasceu para estar na mão do seu pedreiro. Porque lá é que ele é manejado. Propósito de existência. Só existe nas mãos de Deus. Por isso Deus descia na viração do dia. Você nunca se perguntou para que Deus descia para conversar. E se relacionar com Adão. Você já não acha que Deus já não sabia. O que Adão havia feito dentro do jardim. Só imagine igreja. Deus olhando para Adão dizendo. Fez o que hoje? Colocou nome em quais animais? Arou qual terra no jardim? Imagina Adão olhando para Adão de volta. E dizendo assim. Para que tu pergunta. Se tu já sabe o que eu fiz. Tu é um iniciante. Tu conhece tudo. Então para que você quer que eu converse contigo. Se você me conhece por inteiro. Imagina Deus olhando para Adão. Dizendo rapaz. Eu não quero que tu fale o que você fez. Para eu ser Deus e conhecer quem você é. Eu sei quem você é. Eu conheço o que você fez. Mas eu quero que você fale. Para você conhecer quem eu sou. De onde eu vim. E o nível da minha glória. Eu vou falar olhando bem dentro dos teus olhos. Tu nunca se perguntou para que é que tu ora? Eu me perguntei um dia. Para que eu oro Senhor? Se tu já sabe o que eu vou falar. Para que eu tenho que falar? Se tu já conhece as palavras do meu coração. Antes mesmo de eu colocar elas na minha boca. A resposta veio como um trem sem freio pastores. Deus olhou na minha cara. Apontou o dedão no meu nariz. E disse rapaz. Tu não ora para eu saber o que você quer. Tu não ora para eu saber o que está no seu coração. Tu não ora para eu aliar o meu coração ao seu. Tu ora para você alinhar o teu coração ao meu. Tu não ora para eu saber o que tu quer. Tu ora para você saber o que eu quero. Tu não ora para eu me alinhar contigo. Tu ora para vocês se alinharem comigo, diria Deus. Eu vou repetir isso daqui. Porque alguém lá no meio da igreja deu glória. Vamos falar olhando para a galeria. Enquanto a minha voz esquenta então. Não fazemos oração. E relacionamos-nos com Deus. Para ser Deus quem Ele é. Somos nós que nos alinhamos ao coração de Deus. E nos submetemos a sua vontade. Diante desta oração. Relacionamento. Quem está prestando atenção nisto que eu falei. Diga glória a Deus. Então vai comendo Bíblia. É por isso que certa feita. Jesus entrou dentro de um jardim. Ou de um vale. Entenda como quiser. Pegou esse joelho aqui. Colocou no chão. Rosto no pó. Levantou a voz em oração. E tu conhece o que eu vou falar. Ele disse. Oh pai. Se possível afasta de mim esse cálice. Num português claro. Era Jesus dizendo. Senhor. O cálice vai doer para eu tomar. Se possível afasta ele de mim. Todavia não seja feita a minha vontade. Porque eu tenho uma vontade. E o Senhor tem outra vontade. Só que eu pego a minha vontade. E coloco debaixo da sua vontade. Vou repetir isso daqui. Eu tenho uma. O Senhor tem outra. Mas a minha vontade. Não é fazer a minha vontade. A minha vontade. É fazer a vontade. Do meu pai que está no céu. Sentado no trono de glória. Eu falei desse jeito a vocês. Para que vocês compreendam. Que Jesus é uma pessoa. Deus é outra pessoa. E o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas. Estou chegando aonde Jesus mandou. Que formam apenas um Deus. É como uma dança espiritual. Aonde o Espírito dança com Cristo. Cristo dança com o Pai. Pai dança com o Espírito. O Espírito com Cristo. E ninguém pisa no pé um do outro. Perceba que Jesus é filho. 100% homem. Mas não deixou também de ser 100% Deus. E mesmo estando em carne. Porque Ele é a palavra. Ele pegava a sua vontade. E colocava debaixo da vontade de Deus. Agora olha como funciona a trindade. Para quem tu veio da glória que é esta noite. Lembra de Jesus dizendo. O Espírito do Senhor. Não está em mim. Está sobre. Sobre mim. Para curar. Libertar. Salvar. Levantar. Abrir cativos. Levantar quem está caído. Abrir cela. Tirar de prisões. A pergunta que eu te faço é. Por que o Espírito de Deus. Não está em Jesus. Mas está sobre Jesus. Porque na mentalidade humana. Diria a vocês. Se Ele está sobre. É porque é maior. Sim ou não. Só que o Espírito não é maior que Jesus. E Jesus não é maior que o Espírito. Os dois tem a mesma essência. A mesma glória. O mesmo poder. Três que são um. Jesus só carregou o Espírito. Por causa de vocês. Quando Ele carrega o Espírito. Olha aqui para o Jonathan Carlos. Espírito sobre Ele. Ele não carrega porque é menor. Do que aquilo que está carregando. Ele só carrega o Espírito. Para dizer para vocês. Vocês não conseguem. Fazer o que eu estou fazendo agora. Porque o Espírito Santo descia. No Antigo Testamento. Entrava. Usava. Saia. E voltava. Com Jesus foi diferente. Só quero ver quem está comendo Bíblia comigo agora. O Espírito desceu. Pousou. E não saiu. Ficou. Aí Jesus está andando. Está transformando água em vinho. Está multiplicando pão. Está pregando a palavra. O povo está olhando e dizendo. Quem é esse que está pregando? Porque comigo é diferente. Comigo o Espírito vem. Usa. Sai. E vai. Ele é o primeiro. Que consegue suportar. 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 O peso da glória. Do Espírito Santo de Deus. Está carregando. Está sobre Ele. Não porque é menor. É porque Ele tem poder para carregar. Quem entendeu isso que eu falei de que a glória é Deus? São três igrejas. Três que testificam. E formam apenas um Deus. Uma dança espiritual. Quem dera tu nunca mais esquecesse o que eu vou falar agora. Esses três estão na glória. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo está aqui. Permita-me levar vocês a um caminho. Deus está sentado no trono de glória. Sim ou não? Jesus não está aqui. Quem está aqui é a manifestação da palavra. Sim. Mas a Bíblia diz. Que Jesus foi assunto aos céus. E sentou à direita do Pai. Jesus está lá. À direita. Quem está aqui. É o Espírito Santo. Movendo na igreja. Trabalhando na igreja. Tremendo na igreja. Com poder na igreja. Erramando glória na igreja. Sustentando na igreja. O Espírito que habita em vós. Quem dera tu não esquecesse isto. E habitará em vós. Para sempre. Não vai mais sair de vocês. Se isto aqui que eu estou falando é uma verdade. Quando Jesus está pregando para os discípulos. Ele exemplifica o que eu estou falando a vocês agora. A trindade tem poder. Só imagina. E leva a sua mentalidade agora. Tu que está me olhando de olho arregalado. Leva lá para a glória agora. Imagina você entrando nos céus. E vendo Deus sentado no trono de glória. Assim ó. Olha para mim. Jesus a sua direita. Sete cartiçais acesos. Jesus entra os sete cartiçais. Serafins voando. Aí você vê vinte e quatro tronos. Vinte e quatro anciãos. Que tiram as suas coroas. Jogam diante de Deus. Dobram seus joelhos. Rosto no pó. E dizem. Santo é para toda a eternidade. A glória é sua. João. Imagine você passeando. Do lado do rio da água de vida. Você vê na árvore da vida. E as suas folhas são para a saúde das nações. Imagine você vendo o que está em João. Capítulo 14. Versículo 1. Ah quem dera tu estivesse partando isto que eu estou falando. Com propriedade agora. Porque no 14 está escrito. Vou para o meu pai. Preparar lugar para vocês. Imagine vocês entrando no céu. E vendo as mansões celestiais. Aí eu ia lá na minha casa. Perdão. Eu ia lá na minha casa. Ia abrir a porta. Entrar para o lado de dentro. E eu ia dizer assim. Que bom foi eu trabalhar na terra para Jesus. Olha a casa que eu tenho aqui na glória. Tu vai ter uma casa. Tu vai ter uma mansão. Está escrito aqui. Jesus prepara lugar. Só que não teremos só mansão celestial. Olha aqui no meu olho. Também vai ter galardão. Jesus mandato abrir as mãos. E quando tu abrir as suas mãos. Jesus vai dizer assim. Trabalhou para mim na terra. Não foi? Receba teu galardão. 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 Receba a sua recompensa. Só que com carinho igreja. Como eu dizia em um congresso alguns dias atrás. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é muito lindo. Vou falar calminha isso daqui. Tudo isso é muito maravilhoso. Ah, mansão celestial. Ruas como que de ouro. Rio de águas da vida. Árvore da vida. Anjos voando. O trono. 24 anciãos. Mas nada disso faz o céu. Eu vou repetir isso daqui de novo. Que eu sei que alguém regalou o olho. Nada disso faz o céu. O que faz o céu ser céu. Não é ruas como que de ouro. O que faz o céu ser céu. Entendeu? Na direita. Não é a mansão que tu vai morar. O que faz o céu ser céu. Não é a árvore da vida. Estão entendendo? O que faz o céu ser céu. Não são os rios de águas vivas. O que faz o céu ser céu. Não é porque tu vai ver Miguel lá dentro. Gabriel. Serafins. Terubins. Sabe o que faz o céu ser céu? É porque é lá. Que está. O trono. De glória. E a presença. Do Deus. Todo poderoso. Estou sentindo ele aqui. O céu só é céu. Porque é lá que Deus está. Eu me arrisco a dizer algo aqui. Se Deus fosse a mais profunda. A mais profunda abismo dentro do mar. E dissesse agora eu vou morar. Aqui. Lá seria o céu. Vou falar de novo. Que três entenderam aqui. Se Deus subisse a mais alta montanha. E dissesse agora meu trono está aqui. É lá que eu queria estar. Sentindo Jesus aqui. Se Deus atravessasse a morte. E entrasse no inferno. Ao ponto dos demônios não suportarem a glória. E correrem. E dizer a partir de hoje. Eu habitarei no inferno. É claro que eu estou usando a força da palavra. Você acha que o inferno não seria transformado. Em uma nova glória. Em uma nova terra. O inferno já está preparado. Para aqueles que rejeitam Deus. E será lançado dentro. Do lago de fogo. Quem entendeu isso que eu falei. De que a glória a Deus. Então repara o que eu vou falar agora. Se seu só é céu por causa da presença. Ah quem dera tu nunca mais esquecesse isto. Que eu vou falar agora. Inferno é inferno. Por ausência completa. Manifestação da presença de Deus. Eu vou falar algo aqui. Porque eu preciso ser correto teologicamente diante de vós. Deus é onipresente. Sim ou não? Se é onipresente me responda a vocês. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim ou não? Então ele está aqui na Amaz da Esmig. Sim ou não? Ele está no céu também. Sim ou não? Ele está na terra. Sim ou não? E no inferno ele está? Está. Porque se Deus não estivesse no inferno agora. Não era mais onipresente. Porque teria um lugar que ele não estaria. Então já não estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que tem diferença igreja. E der glória se quiser nesta palavra. Entre estar em um lugar. E se manifestar no lugar aonde ele está. Vou falar isto aqui de novo. Que entenderam lá no meio da igreja. Perguntar com carinho olhando para a esquerda. Você acha que Deus não está no meio da roda de samba agora? Lá na Sapucaí no Rio de Janeiro. Deus está lá no meio agora. Você acha que Deus não está no meio do funk, pagode, axé? Está. Só que não está se manifestando lá. Agora eu sinto a presença dele aqui dentro. E a pergunta que eu te faço. Mesmo com a voz cansada é. Tu também sente a presença dele aqui? Porque ele está se manifestando entre nós. Ele só se manifesta aonde é invocado. É por isso que eu vou falar algo aqui. Der glória a quem quer. Culto só é ruim. Se tu quiser que seja ruim. Vou falar de novo olhando para lá agora. Culto só é ruim. Se vocês quiserem que seja ruim. É só você parar de invocar Deus. E Deus não se manifesta. Agora testa comigo agora. Dez segundos de glória a Deus e aleluia. Invoca o nome dele. E vê se a presença dele não vai transportar. Esta casa de glória agora. Quer ver? Dez. Nove. Oito. Sete. O que é resi que ele é minaua? O que que é rebadaraço? Revala? Diante do glória que você deu para ele. Eu quero que você tire a tua mentalidade dos céus. E atravessa a terra comigo. Sei que vai doer, mas vai curar. Entra no inferno e mentalidade comigo agora pela palavra. Ih, Jesus. Gostei do silêncio. Aonde nesse exato momento. Vermes estão comendo. Trevas estão absorvendo toda a luz. Completa a ausência da manifestação da presença de Deus. Pensa que quem está no inferno agora. Está dormindo para sempre. Quando a Bíblia diz que dorme para sempre. Está falando que está aqui. Que vai ser levantada no último dia. Do pó da terra. Para ficar diante de Deus. Agora alma não dorme. Espírito não dorme. Quem está no inferno agora. Falar rasgado para vocês. Sabe aonde está. Sabe por que está. Sabe o que está acontecendo. Está vendo o que está acontecendo. E pior. Está sentindo o que está acontecendo. Imagine a sanidade de quem está no inferno. Saindo. Ao ponto deles quase se tornarem seres irracionais. É dor. 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 Só que a pior coisa no inferno. Não são demônios. Não são dores. Não é bicho que come. A pior coisa no inferno. É a completa. Ausência. Da manifestação. Da presença de Deus. Imagina quem está chorando no inferno agora. Pregador não vai lembrar. Vai lembrar sim. Tanto quem estiver no paraíso. Quanto quem estiver no inferno. Tu não lembra da parábola do Rick e de Lázaro? Quem estava de um lado lembrava. Quem estava do outro lembrava. Lembrava até de quem estava na terra. Quem está no inferno agora. Lembra de vocês cantando aqui dentro. Quem um dia cantou com a gente não se posicionou. Quem um dia cantou para ele mas não entrou no prumo. Quem um dia levantou as mãos mas não se posicionou em santidade. Está lá no inferno agora. Estou gostando do olho arregalado. Enquanto eles estão no inferno eles estão gritando. E sabe qual é o grito? Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Que silêncio gostoso. É porque tu está pensando. Me dá mais uma chance. Só mais uma. Deixa eu voltar para a terra. Deixa eu avisar o Mata Esmig para eles não virem para cá. Aí eles ouvem uma voz dizendo. Juízo está dado. Quem está na terra tem Moisés pregando para eles. Que ouçam Jonathan. Que ouçam Pastor José. Que ouçam Pastor Paulo. Que ouçam Pastor Walter. Que ouçam os pregadores. Já tem gente pregando. Que façam as suas escolhas. Enquanto estão vivos dentro do congresso. Eu prego a vocês com urgência agora. Porque esta pode ser a nossa última oportunidade. Vou começar a pregar agora. Vem comigo minha voz. O que que pode ser a nossa última oportunidade? Não quero estar em completa ausência da presença de Deus. Porque esse é o peso que esmaga a sanidade de qualquer um. Por mais que alguém esteja na terra. Fora da presença. Ainda tem uma fagulha. Dentro da alma. Que grita dizendo. Eu não te fiz para isto. Eu te fiz para ser cheio do meu espírito. Eu te criei para ser cheio da minha glória. Quem está no inferno não tem mais essa voz. Não tem mais essa consciência. Não tem mais poder de Deus. Não tem mais a glória de Deus. Agora olha para vocês aqui dentro desse ginásio. Qual é a dificuldade de nós entendermos? Que os céus abriram em Atos 2. E não fecharam até agora na terra. E é por isso que toda a terra está cheia da sua glória. Vou falar arrasgado olhando para o meio da igreja agora. Quem está no inferno não tem uma gota do que tu tem aqui agora. Chorrando como uma cachoeira. 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 A minha alma pesa em falar isto a vocês. Porque o tempo é chegado e o momento é já. Não tem mais tempo para pensar sequer. Ser cheio do Espírito Santo. Entrei no tema. Porque um dia. A porta da graça vai fechar, pastores, presidentes. Quando a última trombeta tocar. Imagina a última trombeta tocando. Poderia ser agora. E das nuvens. Alguém irá surgir. Se quiser der glória na palavra. Ele estará de braços abertos. Assim ó. Um dia. Abrir os braços dele. Para matá-lo. Mas naquele dia. Ele não vai estar de braços abertos para morrer. Ele estará de braços abertos. Para poder receber. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja. Fim de benditos do meu Pai. Para a glória que vos está preparada. Desde o princípio dos tempos. Quer saber como é a glória? Eu te apresento o céu agora. Eu não te pedi isto até este momento. Mas eu vou te pedir. Segure na mão de quem está do seu lado aí. Me dê só esta chance. E isto. Eu não te pedi isto até agora. Pregador. Eu não gosto de pegar na mão de quem está do meu lado. É que eu li Paulo e Timóteo. Paulo olhando para Timóteo. Dizendo. Timóteo. O que tu tem vem de mim. Pelo toque das minhas mãos. Eu toquei. Tu recebeu. Então pega na mão de quem está do seu lado. Porque o Espírito Santo que habita em vós. Um dia vai entrar no céu com vocês. E lembra que eu comecei pregando dizendo. Céu não é céu. Porque tem ruas de ouro. Rios. Árfure. Céu é céu porque tem o que? Glória. 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 Vai começar. Glória. Pensa que tu precisa esperar chegar nos céus. Para sentir um gostinho do que tem lá dentro. O que eu peço a Deus neste momento. Diante do peso da palavra. Não é ouro. Não é prata. Não é chave. Não é casa. Não é dinheiro. Não é porção dobrada na terra. O que eu te peço Espírito Santo. Enquanto a tua igreja está de mãos dadas. Teu Espírito não desce mais. Já desceu em Atos 2. Se já desceu já está entre nós. Se está entre nós. Como é que passa de um para o outro Senhor. Eu sei como. É transferível. 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 Senhor. Passeie Espírito Santo de Deus. Vê quem está com o coração aberto nesse ginásio agora. E dá um gosto dos céus para eles nesse momento. Até onde a carne suporta. Começa a encher quem quer ser cheio. Mas não enche de vitória. Não enche de chave. Não enche de casa. Enche de glória. 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 enche de glória, enche de glória enche de glória, enche de glória levanta a mão de quem está do teu lado aí, então abaixe agora, ih Jesus grandão eu sinto uma nuvem dentro desse ginásio quem quer rebacar se revalua uma coluna de mistério está descendo na igreja que quer ser batizada na hora, é agora quem quer receber poder, a hora é agora eu lhe convido, feche seus olhos e levante as mãos agora não olhe mais pro Jonathan Carlos, tudo que eu tinha pra te dar, eu já te dei agora o Espírito quem quer lhe dar um presente fino da glória um terremoto de poder de poder, de poder, de poder de poder, de poder de poder, de poder, de poder agora, de poder agora 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 de poder agora olha o céu aí, olha o céu aí olha o céu aí olha o céu aí quem tem, tem quem não tem, receba agora receba agora receba agora, receba agora Queo que, rebanúcia, que mandu que tenegria, amandu que tenya, eite ké encapoquete, kabadaraxia, remandu que tenero paruxia, uquiteia si revadarawá, homiquite reia sotokeia, amandu que tenrehbatar. Já tem gente arrebatada em espírito Quem quer receber é novo A hora é agora O terremoto de glória começou aqui dentro Eu vejo uma coluna de fogo entre nós E quem quer ser incendiado Pela glória de Deus A chance vos está dada Para que seja notório entre vós Que a glória que Deus derrama aqui Não é por causa de mim Que tenho meu corpo esmagado pelo cansaço nesse momento Eu vou pedir para os meus amigos instrumentistas Segurarem só por um momento meus amigos Que Deus está usando muito vocês Mas para que a glória não seja nossa Porque Deus dará um sinal de glória aqui dentro agora Estou olhando o relógio aqui E nos próximos segundos Se isto que Deus derrama entre nós E multiplica entre nós É por causa de mim Acaba agora Se é Deus quem está fazendo isto Olha o sinal de glória Que Ele vai dar entre nós Agora 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 Começou Agora Se é graça Agora Começou Começou Eu convido quem está sentado Fique de pé Fique de pé em nome de Jesus Igreja Aleluia Glória a Deus Eu não posso voltar para o Rio de Janeiro Sem fazer a pergunta que o Espírito coloca no meu coração Eu não sei como tu entrou Mas eu sei como tu pode sair Eu quero conhecer se há uma alma para Cristo entre nós Uma vida para Cristo agora Eu não sei como tu